Música Entrando o bloco em 30 segundos O Tornouro é presente, todo tá original Derrapa o Tornouro agora, vai levantar o batalho, esgotou contra a mão, roubava aberto, pegou na mão Até o final, desabarra e põe e põe E aí Daniel, agora acontece o seguinte O Matheus joga um quilo de lenha na fogueira e joga a responsabilidade para os líderes Por quê? O Matheus não caiu de nenhum touro Os dois touros, antes desse que ele montou, ele parou E agora ele vem e repete a dose Um presente que o senhor Adilson dá para o Matheus na noite de sábado vai ser avaliado O Matheus no Brasil, bem-vindo da Raza e da Santa Marta O Matheus no posto Zanfoni Nossa, muito bem, obrigado, eu compreendia, obrigado Detrapate, obrigado Motownet, José Vix, obrigado, Mercado Sol Obrigado pessoal, ainda bebidas amigas A primeira é a ter you, a pior partida agora O Matheus no Ribeiro quer pra galho 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 do Paulo Emílio! Que imuncada que faz o pai do Alex a porta do quebra-calhe do Paulo Emílio! Os meninos de camisa preta, vem pra acabar com tudo! E de contramão e o detalhe eu vou mostrar deu uns 8 segundos, agora ele vai ter que aliviar, vai ter que descer, desembarcar olha a passada do Emerson Dias, ele chama atenção pro touro vir em cima dele e o Rogério sai livre, leve, solto trabalhando, chicão, macarrona e dentinho, Kleber Dias Emerson Dias, é o nosso time da União Nacional do Salva Vidas estou aguardando notas olha Daniel, agora você prepare o gogó e o Danileira prepara uma moda boa, porque o Alex está embarcado numa pedreira na semifinal pra cima! Ninguém queria esse touro na semifinal ele sorteou e partiu pra cima e paranaense, e pé vermelho e mostra a dedicação menino de camisa preta os melhores calvões entre dentro do campeonato e são da FEAP 2019 já está esperando o Chelsea já preparou 50 litros de gasolina não sei se ele fazer a pena e eu não me saco de água e a gente tem que falar o Fernando da Conceição abriu! Fernandinho! Fernandinho vai bater contra! contra a mão! Fernandinho! tá até o Calmeiro! e aí! Danilo, o homem usa a farda preta E na hora que ele coloca ela no pelo, ele ativa o módulo RCT. Daí, Fernando da Conceição foi descoberto dentro do campeonato da equipe Rosetta. Hoje participa dos grandes oneus pelo Brasil e mostra que aqui dentro o homem é respeitado. Doutor dá um pulo epicado, volta contra a mão. Ele já foi campeão aqui na FEAP. Quer repetir a dose? 87 minutos. Legenda Adriana Zanotto